A paz do Senhor Jesus, pastor Flávio, tudo bem? É um prazer falar contigo, meu amado irmão. Amado irmão, esse povo pós-tribulacionista, esse povo é um bando de louco. Esse povo, eles estão prestando um grande desasserviço para a obra de Deus, né? A mensagem de Cristo, a mensagem de Cristo à sua igreja é a mensagem de esperança, né? O arrebatamento da igreja é a bendita esperança da noiva. Eles estão pregando aí esse masoquismo aí, né? Colocando a igreja aí na grande tribulação, pregando aí esse masoquismo. É um povo louco, né? Eles nos acusam que nosso ensinamento é novo, né? É sempre aquela falácia lá de Margarete McDonnell e de John Nelson Derby, né? O pastor Juliano Fraga já detonou isso aí no seminário Batista Livre, né? No congresso de escatologia que teve, o Juliano Fraga já lançou isso aí pro terra. Mas eles são muito temosos, são muito arrogantes, sabe? Acham que são donos da verdade. São moleques de internet mesmo, né? Cara, uns moleques que não sabem respeitar veteranos, né? Os caras desconsideram a Abraão de Almeida, que tem mais de 40 anos no estúdio de escatologia. O saudoso Dave Hunt, da Chamada da Meia-Noite, né? O perito Thomas Ice, né? Eu aprendi escatologia com esses homens desde 1987. Então eu tenho convicção daquilo que eu tô ensinando. Eu tenho o maior cuidado porque se eu ensino errado, Deus vai cobrar de mim, né? Então, eu desde 87 que eu ensino escatologia e não tinha essa história de pós-tribulacionismo nos anos 87. Eles falam que nosso ensino é novo, o deles que é novo, né? O pós-tribulacionismo que é um ensino novo que Satanás levantou nesses últimos dias pra perturbar a igreja de Deus. É exatamente aquele bar Jesus ali que perseguia Paulo ali, né? Os fariseus ali que perseguiam o próprio Jesus. Então esses caras levantaram aí na internet pra perturbar a igreja de Deus. E aí eles conseguem enganar neófitos, né? Eles estão enganando milhares de neófitos aí no YouTube. Por quê? Porque as pessoas não lê Bíblia, as pessoas não conhecem escatologia. O povo não sabe nem o que é escatologia, né? Esse povo que vai pra internet e fica pesquisando aí na internet, ao invés de ler a Bíblia, de fazer um curso teológico num seminário bom, como o Seminário Batista Livre, né? Procurar aprender escatologia com o pessoal da chamada da meia-noite. Nós temos aí o Gabriel de Oliveira Porto, que é perito no assunto, né? Natan Rufino e tantos outros aí, né? Mas aí o povo prefere dar crédito à mentira. E Paulo fala sobre isso, que nos últimos dias os homens iam dar crédito à mentira. Pro irmão V, pro pastor V, que esses canais que pregam pós-tribulacionismo, eles estão aí com mais de 200 mil inscritos, 300 mil. Então esses caras, eles vão sofrer muito na grande tribulação, porque eles vão perder o arrebatamento pré-tribulacionista, porque eu tenho toda a convicção, um pós-tribulacionista, ele será muito difícil subir no arrebatamento pré-tribulacionista. Por que vai ser difícil? Porque eles pregam, eles estão indo contra a palavra, né? Eles pregam contra a palavra, eles levantam contra a verdade. Então, como é que eles vão participar de um evento que eles não crêem, que eles não crêem, que eles trabalham contra? Então eles vão ficar aqui na grande tribulação pra eles aprenderem. Eles vão ficar aqui e vão receber a marca da besta. Na primeira chicotada que o anticristo der no lombo deles, eles vão aceitar a marca da besta, né? Então isso é uma loucura, esse ensino aí é uma loucura. Ficar mandando o povo ir pra dentro do mato, mandando o povo esconder, mandando o povo estocar alimento, né? Como é que o povo vai estocar alimento sete anos, pastor, né? Então, eu não ligo pra esse povo, sabe? Aqui em Goiás nós temos um ditado que diz o seguinte, a árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Então se estão jogando pedra na gente aí no YouTube, é porque Deus tá agradando o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui igual massa de bolo, né? Aqui nós temos outro ditado, a massa de bolo é assim, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais esse povo tá levantando contra a gente aí no YouTube, mais Deus tá abençoando, pastor. Nós temos sido muito abençoados aqui, né? Deus tem nos honrado, Deus tem honrado o nosso trabalho, tem sido um trabalho maravilhoso, nós temos ensinado muita gente em redor do mundo, aqui em Anápolis, temos tirado muita gente do erro. Então esse povo é muito invejoso, sabe? Esse povo pós-tribulacionista. E esses camaradas que estão aí liderando canais aí, que estão aí ensinando pós-tribulacionismo e enganando o povo, né? Eles vão ser linchados, eles vão ser perseguidos pelos seus próprios seguidores depois do arrebatamento na grande tribulação. Por quê? Porque eles ensinam a mentira, né? Eles ensinam a operação do erro, eles insistem com essa teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. É um povo louco, sabe? É um povo sem o discernimento do Espírito Santo. É um povo que trabalha contra a verdade. E é um povo que está enganando o neófito, né? Eles conseguem enganar o neófito. Eu quero ver eles enganar. Eu quero ver eles virar a cabeça de um Abraão de Almeida. Eles virar a cabeça dos peritos da chamada da meia-noite. Eles virar a minha cabeça. A cabeça de Gabriel de Oliveira Porto, do pessoal ali do Seminário Batista Livre, né? E tantos outros. Juliano Fraga. Passou Juliano Fraga, ele deu um show, sabe? No congresso do Seminário Batista Livre. E ele já lançou pro terra essa história aí de Margaret McDonnell e John Nelson Derby. Isso aí é uma falácia, sabe? Mas é um povo temoso, é um povo cabiçudo. É um povo que está desejoso pra conhecer a chibata do anticristo. E vão conhecer. E vão conhecer. E vão negar Jesus. Na primeira chibatada do anticristo, eles vão aceitar a marca da besta. Então deixa esse povo pra lá, pastor. Vamos continuar firme, né? Eles querem tirar a nossa paz. Eles querem tirar a nossa paz. Por isso eles se levantam a conta. Eu não importo com esses comentários que eles colocam nos canais deles contra a minha pessoa, porque eu nem perco o meu tempo, sabe? Eu não perco o meu tempo com o canal pós-tribulacionista. Eu nem olho, nem olho. Eles não têm nada pra acrescentar. É uma escatologia totalmente errada. Uma escatologia que não tem nada a ver, sabe? É uma escatologia que não sabe separar a igreja de Israel. Eles empacotam tudo, né? Eles pregam um arrebatamento pingue-pongue, né? Sobe e desce ao mesmo tempo, né? Então isso aí é muito sem lógica, esse ensinamento aí. E não tem nenhuma base bíblica. Se tivesse base bíblica, eu seria um pós-tribulacionista. Mas não tem base bíblica. Eles não têm nenhum versículo que prova dentro da Escritura que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles pegam textos, né? Que estão falando com Israel e aplicam na igreja. Isso aí é falta de conhecimento hermenêutica, né? Isso é falta de conhecimento da exegese bíblica. É um povo louco, pastor. Então eu não dou bola pra eles, não. Quanto mais eles batem na gente, mais a gente tá crescendo. Mais Deus tá abençoando. A gente tem recebido testemunho de várias pessoas em redor do mundo que têm sido abençoadas com a nossa mensagem. E nós vamos continuar até o dia do toque da trombeta. Na hora que aconteceu o arrebatamento, aí a ficha deles vão cair. Aí eles vão ver quem é que tava certo e quem é que tava errado. Porque eles vão ficar. Porque eles não vão subir num evento que eles não acreditam, né? Um evento que eles trabalham contra. Eu não acredito que eles vão subir, não. Eles vão ficar aqui e vai experimentar a chibata do anticristo pra poder largar de ser temoso e arrogante. Deus abençoe, pastor.